Minha rima é fantástica, eu te mostro que ela não é melodramática Eu rima até amanhã, eu sou a Sene Lupin Então hoje o Apolo morre num passo de mágica Cê falou sobre a mágica do Rudine Só que hoje o pensamento é na vitrine Irmão, você é o demônio e hoje eu tô te matando Eu sou o John Constantini O inferno na sua frente, pode ter certeza que hoje tá reluzente A noite tá fria, o sono tá quente Se você é o capeta, hoje eu roubei o seu tridente Rima agressiva, é paliativa Mano, você sabe que o moleque não é de Araque Hoje eu te mato porque é só um falso mandrake Acabei de te ensinar como é que se faz um ataque Esse ataque foi o empraque, mano, aqui geral que viu Você pode falar o que quiser, você falou sobre a Sene Mas você sabe que não é MC Que eu saiba aí da França, você é o Arsene Eu sou o Arsenal e jogo igual o Thierry Henry Porra, você tá ligado, não arruma É por isso que agora, esse cara ele se ferra Ele não tá na guerra, ele se orgulha de ser o Arsenal Conhecido como o Botafogo da Inglaterra Eu entendo, esse é o sonho de todo maloqueiro Por isso na rua eu dou trabalho Antes os cortes eram no meu pulso Hoje é no Tik Tok, eu rimando pra caralho Mas esse corte não existe Porque cê não rima, você se estrapalha Você é do RJ e hoje eu mostro a monstra aqui de SP Pega a visão Ok, você falou que é monstra Só que agora eu falo tranquilão Porque eu sou criança corajosa Nunca acreditei em um bicho papão O pior que eu conheço O pior que você conhece Só que agora toma aula Sou tipo o Bambam, então O monstro saiu da jaula O monstro saiu Eu não sou vagabundo Mas diferente do Bambam Eu não vou cair em 30 segundos Eu te dou aula de química Sou eficiente Não sou icônica nem irônica Eu compartilho com vocês Eu sou aquovalente Não, é aquovalente, parça Por isso mesmo agora, mano, tá ligado Tá improvisado Por isso mesmo agora, parça Eu passo por cima desse arrombado Aê, parceira, tá ligado? Eu represento a professora Valera Cê veio falando os bagulho mal difícil Mas cê esqueceu que eu não cheguei nessa matéria Beleza, mano Eu não tô falando o difícil Se essa parada aqui é tipo samba Pera, parceiro, o que eu vou dizer? Nunca deixe o samba morrer Mas não falaram nada de você Então eu vou deixar Eu que vou matar Tá ligado? Tô no microfone Sinta racionais Como cê se sente humano Pra o vano matar você Mas quem que falou de racionais? Mano, você sabe, parceiro, que sabe que eu sou capaz Nem tinha falado de racionais Então não se atrapalha Capítulo 4, versículo 3 Não dê corais pra uma batalha Cabe o olho e pesa a tonelada Só que comigo você não compete Eu roubei sua chance de vitória João Negro, acho que consigo sete Tio Ei, popô Meu flow É o show Quem me conhece sabe Há sete anos que eu rimou Com a Mou Hoje é KO Pra MC que meteu Nunca que eu vou perder Pro banco é no payboy Com casaco de cocheio Que a vovó costurou Eu pego meu copo e bebo E quando eu subo aqui Eu rimo mesmo Bebado, embriagado Minha filosofia ensino É claro, com a rima atravesso Você sabe, cê fica bituca Minha filosofia é de boteco Na sua cabeça eu quebrei o taco de sinuca Taco de sinuca? Esse adversário é muito fraco Então chame ele de bola 8 É a última bola que eu vou botar no seu buraco Você tá falando logo de buraco de taco Acho que você não percebeu A sua rima é maluca E cê joga de sinuca Cê quer jogar com taco Então pega no meu Sustância, me desculpa Pede a viagem Meu rap tem a substância Além do sustagem Até porque, irmão Te mostro aqui essa esperança Eu falei de ninho Porque é a dose pra essa criança Olha o que ele falou que não é viagem Tem a substância É tipo sustagem Eu tenho a substância Mas não é tipo sustagem É tipo Mano Brown, Eddie Rock, sabotagem É o que cê tá dizendo? Mesmo citando ele, cê não faz parte do elemento Fã do flow Você caiu, evoluiu Então vai para a puta que é meu pariu Aê! O Black J ensina como formula um ataque Procuro o Exit Eu aguento o baque Primeiramente aumenta O seu nível de rima Não é a puta que pariu Eu tenho autoestima Por isso que rimando agora cê não é guerreira A puta que pariu fez uma puta fistaleira Tô entendendo aquilo que eu faço Aqui no compato Entendeu qual que é a fita? Esse é meu momento Sou Real Madrid Virando as 45 do 5 do tempo E no 5 do tempo Eu vou te matar E o Martizim vai se martirizar É onde que é o dia que eu mato O Marquisim prega a verdade na praça Eu sou Martin Luther King Não! Você não vai me matar Muito pelo contrário Tô pra contra-atacar Ele é Real Madrid Mas eu sou cabuloso Eu sou o Borussia do Royce A esperança do povo Então vem comigo Que eu faço minha rima de improviso E é claro que eu te piso Eu sou o John Constantini Royce é fiel a Borussia E você que é criado por outro time Oxi! Aí não Real tem Vinicius Junior e Rodrigo Que é dois pretão Esperança do povo não é meu povo não Pau no cu do seu povo e pau no cu dos alemão E pau no cu dos alemão E de quem decora e nunca faz a improvisação Até porque você se rende É porque o Royce é fiel ao time e disso você não entende Eu não entendo mesmo, eu entendo de rima boa E essa fita aí não veio na sua pessoa Ele quer ser alemão, não quer ser MC O morro da aldeia é ruim de invadir É ruim de invadir Temos aqui uma caixa com vários objetos O MC que foi mais criativo E convencer vocês e os jurados Tá ligado, véi? Vai se destacar Então tá bom Deixa eu falar a sua lenda Eu vou abrir sua alma com uma chave de fenda Chave de fenda na palavra Só que agora, mano, a sua rima trava Não é chave de fenda É magia, então trava Eu que matei você, agora Aba da cadavra Tô olhando aqui na caixa Mano, eu não consigo dizer Ah, peraí Achei na caixa um bagulho especialmente pra você Porque você não manda rima bem Ele não pensa em uma que preste Não tem ataque e resposta Olha aqui Toma a resposta que você merece Então vem comigo Hoje vai ser atingido Para essa bosta de rima no rosto Eu vou sacar do fone de ouvido Cê tá ligado, parceiro que cê se fudeu Por isso eu vou além Ele te mostrou o dedo do meio Só que não contava que o meu tá aqui dentro também O Vasco adora criticar o adversário Mas sabe, no verso eu sou coeso Ileso, quem critica o adversário não enxerga o erro em si mesmo Ah, para com isso, negão Só tô atacando, mano, não leva pro coração Lá no underground, eu também já passei E várias dessa vez, eu também te trombei Faço criticar o que vem na tela Difícil é perguntar se o preço te ajuda Eu não perguntei se você precisa de ajuda, ô meu irmão Nunca foi o que você falou no outro round Só tô atacando o passo que não leva pro coração Ei! Cê tá ligado que eu sou verdadeiro? Olha o João Negro com o verso cabreiro E o feitiço voltando contra o feiticeiro Feitiço voltando contra o feiticeiro Bate o martelo e eu faço o alarde Sou Mortal Kombat no Pique Shao Kahn Mortal Kombat no Pique Shao Kahn Tá suave, meu parça, não dá nada Quando a referência é de videogame é fácil Só tira o jogo da tomada, isso que é foda E meu parceiro, rima boa que você tá devendo Pode dar risada que se eu sou martelo Eu martelo o parafuso, tá menos Ele vai tirar da tomada, olha só o que você decora É tipo um mano que vai jogar futebol Fica de próximo, me dá minha bola Fiquei bravo, vou embora Você sabe que eu sou sujeito homem João Negro voando na pidone Passa o controle no microfone É rap sujo, é rap sujo Mas também é lento, cê parece um caramujo Inclusive tá perdendo, eu vou falar pra tu Seu perfume tá fedendo, eu chamo de puro voodoo Aí maloca, agora você entende que pra mim cê veio de toca Falou da bexiga, eu tô tranquilão Tipo o balão do Orochi, cê caiu na ilusão Eu não caí na ilusão, não Na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser real Hip hop escolheu porque eu aguento ser leal E a guerra me escolheu porque eu aguento ser letal E agora eu te falo, na improvisação, na moral O choice é o seu efeito colateral Efeito colateral, só que eu faço minha função Você causa reconstrução ou destruição Quer falar de covid na batida Fez comigo o que cê fez com o rap Perdeu 3 anos da tua vida Eu não perdi ano da minha vida Por isso, meu mano, eu te calo E as ruas e os rap salvam as ruas mais que São Paulo Salvam as ruas em São Paulo em todo lugar E com certeza isso eu posso confirmar Porque sempre a minha estrela brilha Virando super hip hop eu mudei a vida da minha família Super hip hop, aqui eu vou além 3, 2, 1... Jayce é o grande campeão da banda Trance, 7 e 3... Tchau! 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 Tchau!